Olá galerinha aqui do meu canal vem aqui com mais uma receita garrafada para combater quem tem cisto no ovário eu aprendi quando eu tinha meus 18 anos que eu tive cisto no ovário e me trouxe muito cobreme até para engravidar aí eu vou ensinar hoje a garrafada para vocês quem não se inscreveu ainda no canal se inscreva deixe o joinha comente e vamos lá quem não sei se alguém já viu falar nessa garrafada né e eu aprendi a tempos 18 19 anos atrás e para mim teve muito resultado que você vai precisar romã não sei se você conhece o romã 3 romã uma garrafa de vinho e uma garrafa de vinho vazia porque aí eu vou cortar eles e vou colocar aqui e aí você corta bem pequenininho ele ficava ali no vídeo tá mas ele quer aparecer não tem jeito olha isso aqui você faz é vinho branco seco diferente pode ser um barato e aí você faz você coloca ali na garrafa cobre com vinho e deixe ali uns 10 dias no cabelo aí depois de 10 dias você pode tomar na parte de uns 30 ml cedo e de tarde até acabar e se você quiser controlar você faz a garrafada de novo eu dei muito cisto no ovário então eu tive uma família forte com esses negócios sabe aí teve uma amiga minha que tinha ela perdia muito bebê aí ela deu um ovário policístico né aí ela foi o médico passou para ela fazer cirurgia aí quando ela foi para fazer cirurgia ela era evangélica né não é muito fã dessas coisas cirurgia ela encontrou uma senhorinha lá no hospital falou assim não moça faz não que a garrafada de romã ajuda a combater radicalmente eu creio que não tem uma coisa que vai e vem e vai e vem aí dizer tá bom foi desistiu da cirurgia chegou em casa fez a garrafada foi tomando tomando é que a mulher engravidou e segurou as crianças hoje eu já teve o que três filhos aí como eu também casei não consegui não habilitar e teve esses problemas de isso eu comecei a fazer eu tomei bastante aí eu tinha perdido a criança também aí foi aonde foi que eu fiz um mês que eu tava tomando é que eu tenho meu filho já tá com 15 anos né aí sempre que eu tenho esses problemas eu tomo então pra mim resolveu muito tudo mesmo então eu tô aqui para passar essa receita para vocês que é arrastado de vinho branco branco sem doce no caso né seco mas é paz deixa uns 15 dias 10 dias eu tô com certeza que ele vai tomando até acabar e se quiser continuar né e aí e aí quem não se inscreveu escreve aí galera ajuda aí né e as mulheres aí que souber de algumas receitas também que ajuda 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 aí eu sempre tive cisco agora mesmo eu fui no médico bati ultrassom só que eu fiz pelo SUS né viu tem vezes que dá certo e tem vezes que não né pra eu confiar aí que eu tô sentindo muitas dores eu fui dar e fiz ultrassom o médico falou pelo ultrassom eu tô com o mioma né por isso que eu tô fazendo isso aqui pra ver se ajuda também diz que tá pequenininho aí de 6 a 6 meses eu tenho que tá fazendo acompanhamento né aí vocês colocam dentro da capa gente aí eu tenho que tá fazendo acompanhamento pra ver se o cisco não né se o mioma tá crescendo ou não aí eu tô não sei se eu vou usar aquela garrafada ajudou só que pra ela ajudar no cisco vou tomar pra o mioma também né quem sabe né aí então galerinha eu cortei o vídeo um pouco pra não iria demorar muito né coloquei aqui na garrafa ó tá por aqui o romã aqui na garrafa o meu sumiu se vocês não tiver outra garrafa vocês podem fazer na mesma garrafa só tirar o vinho eu quis trocar por causa da tampa de molho aí eu arrumei uma que rosca direitinho né aí vocês coloca e enche com o vinho cobre tudinho com o vinho entendeu e essa receita ela não foi tirada de internet foi uma colega minha que hoje eu já até falecida sabe ela até morreu então vou derramar um pouquinho na hora que ceder um pouquinho e ele abaixar mais um pouquinho eu coloco mais ó sobrou a metade dá pra fazer até duas garrafas se quiser aí você tampa se até a molhar ele descer mais um pouquinho eu coloco mais um pouquinho de vinho mas ó cheinho ó você deixa curtir pelo menos 10, 15 dias aí você toma assim um cálice cedo e de tarde pra mim ajudou muito toda vez que eu queria engravidar quando eu tinha dificuldade de engravidar eu tomava a garrafada porque acho que minha dificuldade também deve ser por causa do cisto e eu tomava e engravidava então pra mim foi muito bom e foi bom cisto também porque quando eu tomei tomei e fui bater a operação não tinha mais cisto só que cisto é uma coisa que vai depois volta eu sempre tive eu tive que ter porque foi em 2015 2015 é em 2015 eu tive que fazer uma cirurgia que eu já tava com uma derrubota né de cisto no ovário que ele cresceu uma bola no ovário nas trompas estourou deu hemorragia ficou 30 dias dando hemorragia eu não sabia o motivo né fiquei naquela quando eu consegui dinheiro pra bater outra sonda o doutor falou é uma massa é um caroço que tá ali e tem que ser cirurgia eu consegui no outro dia cirurgia seria como se fosse uma gravidez ectópica que dá na trompa e estoura aí eu no caso tava na beira da morte já correndo risco de vida já tinha estourado dentro de mim por onde o médico me operou graças a Deus perdi uma metade de um ovário e mesmo depois de perdida ainda consegui engravidar da minha última menina né que o médico mesmo falou que seria dificilmente conseguir engravidar ainda engravidei da Manoele que é a caçulinha e é isso e é isso aí galera quem gostou deixa seu like comenta se inscreva no canal né eu preciso de inscritos eu preciso de horas pra minha monetização mas é isso aí galera quem sabe eu possa ajudar muita gente né com essa garrafada porque pra mim foi excelente pra minha amiga também que ela tinha perdido uns 5 bebês 5 ela engravidava com 2 meses e perdia depois que ela começou a tomar ela engravidou de 3 bebês e foram até o final então vivo até hoje graças a Deus né futuramente no passado ela morreu de câncer né porque ela deu câncer né mas aí ela se foi mas isso aqui eu espero que ajude muita gente que pra mim ajudou muito 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 e desculpe pela minha simplicidade eu sou nova não sou muito boa com essas coisas de vídeo ainda né mas em uma hora a gente chega lá mas espero ter ajudado vocês tá olha bem cheio ó enchi tudinho aqui eu coloquei 3 romans dependendo do tamanho né até 2 dá 3 romans picadinho com semente e tudo aqui dentro aí você vai deixar uns 10 a 15 dias eu guardo na geladeira eu deixo dentro da geladeira e todo santo dia cedo de tarde eu tomo e eu creio que o benefício do romans não vai ser só pro cisto vai ser pra muita coisa porque o romans ele é bom pra garganta ele é bom pra um monte de coisa então fica a dica galera quem gostou se inscreva aí no meu canal deixa o like e o joinha tá não passe o vídeo sem deixar o joinha e o comentário ó beijo gratidão pra vocês tá beijo beijo beijo